Não aceitou o nosso fim Tá se mordendo por dentro, cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz dois te esquecer Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz dois te esquecer E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz dois te esquecer Tá se mordendo por dentro, 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 tá se mordendo Eu já fiz noite esquecer Sem saudade de você Eu já fiz noite esquecer Eu já fiz noite